Ó, cê sabe de uma coisa? Eu acho que o pobre tem razão. Pobre tem de continuar sendo pobre mesmo. Pra que pobre ficar rico? Pra que pobre ter direito? Pra que trabalhador ter direito? Pra que aposentado viajar de turismo? Ah, eu mesmo já contei história pra vários aposentados antigamente. Uns seis anos atrás, quando Lula, o tal do Lula e a tal daquela mulher que o meu nome era meu. Até esqueci o nome. Diga pra mim, meu amigo, o meu nome. Dilma. Dilma, 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 mulher no poder. Pra que mulher no poder? Pra que liberação, liberar casamento gay? Liberar universidade para negro, universidade paraídea, onde já se viu isso? Não, tem de cortar tudo isso, tem de cortar tudo isso, ó. O Brasil tem que dar pra trás mesmo. Nós temos é que ficar rico. Quem é rico tem que ficar mais rico. Quem é pobre tem que ficar mais pobre. Por isso, viva Bolsonaro! Vou votar em Bolsonaro porque eu quero que o trabalhador, aquele que dá duro mesmo na roça de cacau. Aquele que é operário. Eu quero que aquele se lasque cada vez mais. Vote mesmo em Bolsonaro. Pra poder não dar vez a trabalhador, não dar vez a mulher, não dar vez a sapatão, não dar vez a viado, não dar vez a negro, não dar vez a ninguém. Não ter agricultura familiar, não ter projeto pra camponês, não ter casa minha vida, não ter televisão. Pobre que tem televisão em casa, pobre que tá viajando de avião. Nada disso, tem de cortar tudo isso mesmo, Bolsonaro. Viva Bolsonaro! Os pobres estão com Bolsonaro. É por isso que o sul, que é rico, tá com Bolsonaro. Agora nós do nordeste, estamos com esse pessoal do PT. Que negócio de PT? PT só trabalhador pro trabalhador. PT trabalhou pra quem? Pra um trabalhador. E o rico fica onde? E o patrão fica onde? Não, coitadinho dos patrões. Vamos votar mesmo em Bolsonaro. Pra esse Brasil dar pra trás. Agora os ricos adiantarem. Viva Bolsonaro! Nunca a tarde! Aliás, votem a tarde, por favor!